Música Olá, bom dia! Pra você que tá aí do outro lado, ligado com a gente, semana começando. E o programa agora já está aqui a postos, aguardando pela sua participação. Bom dia, Marcinha! Bom dia, Amaral! Bom dia, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais um pra semana cheia. Aqui desse lado. Bom dia a você que tá aqui do meu lado. Bom dia a você que tá aqui do meu lado. Tá esperando dar aquele bom dia igual que você faz, né? Não, aquele bom dia teu, mas não tá bom. Aquele bom dia teu. Bom dia, Marcinha, bom dia pra você que tá aqui na minha frente. Um bom dia pra todo mundo que tá lá no beck, lá atrás, lá no suíte. Aonde? Fazendo o programa acontecer. Aonde? No beck. No beck? Na traseira. Na traseira, na traseira. No beck de trás. Beck. Às vezes tem alguém dormindo aqui atrás também, mas hoje não tem ninguém não, graças a Deus. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais um programa da comunidade. Com muita informação. Ficou pensando. Eu peguei uma vez uma mercúria enorme, quase do meu tamanho dormindo aí atrás. Tô sabendo. Olha só, Amaral, eu quero dar um parabéns especial pro Isaac, que é meu amigo do coração, lá da Secretaria de Saúde, que fez aniversário ontem, nascido em 5 de julho. Nasceu ontem, um dia depois lá da independência dos Estados Unidos, país que ele adora. Eu não sei porquê. Prefiro o meu Brasil, claro. Parabéns, Isaac. Muitas felicidades que você continue sendo esse ótimo pai pros seus cachorrinhos. Ele tem um monte de cachorro, ele diz que ele é pai, ele é avô dos cachorrinhos dele. Um grande beijo. E tem outro aniversário. Não, pode continuar. Não, só esse aqui. O aniversário de hoje, hoje mesmo. Pois é. Foi eu atualizando. Não, eu atualizando pra trazer pra data de hoje é falar do aniversário do Ivan Nascimento. Isso, é esse. E da cupcake. A Isabel ia dizer depois, mas pode mandar a tronca aí. Ivan! Ivan! Eu vou gritar bem porque ele não gosta. Então grita de novo. Pode segurar aqui rapidinho, por favor. Não, eu quase fui. Ivan! Nascimento! Happy birthday! O quê? Happy birthday! Cuspiu aí? Cuspiu? Feliz aniversário, muitas alegrias, muitas felicidades. Que você continue com essa coraça. O quê? Essa coraça que ele tem pra poder se defender do mundo, né? Mas que continue com esse coração mole, alegre, feliz, trazendo muita sabedoria, ensinando a gente muitas coisas. Que ele já sabe por dom, né? Que eu sempre digo que o Ivan sabe muita coisa por dom, mas continua aí nesse mundo estudando e aprendendo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Beijo, peixinho. O coração explode aqui na Chá Câmera 1. com um aviãozinho e helicóptero. Aí essa é a novidade que eu vou fazer hoje. Vamos ver se vai dar certo. Torce por mim. Entendeu? Ei! Não derruba não! Mas para eu me sentir na faixa de casa agora. Pelo amor de Deus! Vamos andar logo com festa cupcake? Eu ia falar alguma coisa aqui. Não, vai, fala aí, vai. Fala, me dá aqui, me dá o jornal de volta. Não deixa nem eu respirar aqui. Vai, vai lá. Então, parabéns, boa nascimento. Mas sei lá, já falou tudo. Mas receba aquele abraço especial da equipe do programa agora, esse programa que você faz parte e faz parte também dessa grande equipe que todos os dias leva ao ar com muita responsabilidade, informações e aquilo que acontece nas comunidades dessa cidade, dessa capital, a gente já trabalha um bom tempo juntos aqui e guardadas as proporções dentro do ambiente profissional, a gente se dá muito bem, muito bem. Muito, é uma sintonia. Uma sintonia. Todos nós aqui, nós temos uma sintonia. Eu me dou melhor ainda com a Isabel. Você sabe que a Isabel é um carinho em forma de pessoa e não é qualquer carinho porque ela é deste tamanho. Comigo ela não é muito carinhosa. Ela é uma multidão de carinho. É uma multidão de carinho. Ela é muito carinho reunida e uma pessoa só. E uma pessoa só, muita doçura. É por isso que a gente chama ela de cupcake, né? Que é aquele bolinho com aquela cobertura gostosa. Que tem aquele monte de cobertura assim, né? E ela merece um beijo, peixinho, coração explode. Explode, avião e helicóptero. Sem avião. Sem o avião. Sem o avião. Só o beijinho. Uma coisa mais... Discreta? É. Mas como será daquele tamanho todo? Vamos lá. Essa massagem no diafragma que é pra... Não dá cãibra. O diafragma tá tão enjoado hoje, Amaral, pelo amor de Deus. Parabéns, Ivão. Parabéns, Isabel. Vocês que estão aí na comunidade fazendo aniversário hoje, recebam também um abraço apertado e muito especial da equipe do programa. Agora, se quiser ligar pra gente, depois registrando. Olha, tô aqui no Cidade de Deus, tô fazendo aniversário. Manda o nome completo aí que a gente manda um beijo especial, não só pra nossa equipe aqui, não. Pra todo mundo. É, pra todo mundo. Todo mundo, de todas as zonas da cidade. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, segunda-feira, edição de número 1142. 1142, são muitas edições, né, Amaral? São. Todos os dias aí, quase que eu falo é muita, né, Amaral? Oh, meu Deus do céu. É demais. É demais. Vou te contar, olha. E o nosso agora impresso de hoje destaca uma notícia aqui que o homem matou o cunhado com golpes de cunhal. Notícia que a gente também vai trazer hoje pra você aqui, trazendo informações. E ainda a quadrilha da ostentação na cadeia. Um grupo de pessoas aí, criminosas, que roubam, né, as coisas dos outros e fazem o maior comercial, fazem a maior propaganda. E esse é o destaque que a gente tá trazendo no nosso agora impresso, que também é destaque aqui no programa da comunidade. O agora impresso está aí em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. Só 50 centavos e você fica muito bem informado. Só o que interessa no seu agora impresso de todos os dias. Muito bem, ao vivo, Paracatal, interior, você que tá na região metropolitana, acompanhando a gente em Iranduba, muito obrigado pela audiência. Ao Careiro da Várzea também, todas as comunidades rurais do Careiro Castanho, Manáquiri, Manacapuru, todo mundo ligado com a gente lá em Coari. O Bruno foi pra Coari e restabeleceu o nosso sinal e espero que já esteja tudo bem. Bruno, se tiver tudo tranquilo aí em Coari, manda aquela foto que daqui a pouco a gente exibe. Mas tira uma foto sua com a equipe que trabalha aí em Coari, dando suporte para a nossa querida TV em Tempo, que chega em Coari pelo canal 25. Em Tefé também, nós estamos lá. Em nome do Jackson Marinho, que é o nosso correspondente em Tefé, queria abraçar todos os teféenses que recebem o sinal diário da TV em Tefé, que também interagem conosco. Você é de Parintins pelo canal 22, acompanha as informações da capital e do interior aqui no programa agora e depois a edição local com o meu amigo Tadeu de Souza, sempre mandando muito bem com toda a equipe do Agora Parintins. Vai ter portal hoje? Tem portal? Tem como a gente falar do nosso portal? Podia já chamar a vinheta direto. Perdi o time, né, Mara? É o portal. Totalmente! O programa da comunidade! O Agora desta segunda-feira está no ar! Tchau! Tchau!